Beleza aí pessoal? Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Cezar 1, eu sou o Luiz Carlos E hoje a gente vai mostrar um serviçozinho desse motorzinho aqui galera Mas antes de eu falar o que a gente vai fazer com ele, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar o like aí, ativar o sino, beleza? Pra quando a gente postar um vídeo novo, você ficar por dentro aí Bom, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui galera? A gente vai trocar os rolamentos, mas pra isso eu vou funcionar ele aqui ó Vou funcionar pra você olhar o barulho dele aí, tá? Aí eu vou desmontar, tá? Aí eu vou botar no modo apressar pra vocês olharem a gente desmontando aí E aí quando eu tiver com ele na bancada, a gente vai desmontar o rolamento pra mostrar pra vocês aqui qual é o rolamento que tá estragado aí Vamos lá galera Pronto, o motorzinho tá trabalhando bacana Por incrível que pareça o cliente tava andando assim Agora o que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui no modo rápido, eu vou tirar ele aqui do tambor da água Pra gente poder tirar ele fora aqui da base Pra gente desmontar ele aqui, beleza? Bom galera, é o seguinte, a gente já botou aqui no cavaletezinho aqui Agora a gente vai poder desmontar ele aqui, beleza galera? Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Beleza galera, a gente agora já soltou todos os parafugos, agora vamos tirar ele do lugar. Olha lá, você agarra aqui, você pode agarrar aqui, agarra aqui na vela, para levantar pessoal. Ah tá, esqueci uma coisinha aqui, tem que soltar aqui a marcha dele aí. Bom galera, tá serenando, mas eu vou puxar assim mesmo. É só levantar aqui agora pessoal, ó. Pronto, o motorzinho que eu vou botar fora, agora a gente vai botar ele na bancada aqui. Pronto galera, agora a gente vai tirar os escapamentos. Tá, eu vou abrir ele de uma forma prática aqui, porque a gente só vai trocar aqui esses rolamentos. A gente vai tirar aqui a alavanquinha da marcha, é só botar de lado e levantar. Vai tirar aqui o escapamento dele. Tá, eu vou desmontar ele aqui rapidinho, já que eu mostro para vocês como é que a gente termina tudo aqui. E a gente vai mostrando aqui no modo rápido. Tá, eu vou desmontar ele aqui, tá, eu vou desmontar ele aqui. Tá, eu vou desmontar ele aqui. Tá, eu vou desmontar ele aqui. Pronto galera A gente já tirou todos os parafusos aqui Agora a gente vai abrir ela Lembrando aí Que todo bloco Motor de polpa Qualquer tipo de motor Sempre tem um lugarzinho de você colocar uma chapa Pra você abrir Olha galera Não precisou bater Não precisou nada A gente vai tirar essas velas aqui pra ficar mais fácil A abertura dele Porque as vezes Ele dá muita pressão E não solta Não é essa aqui não Não é essa aqui Essa danada aqui Motor pega Bacana Motor não tem nenhum tipo de defeito De funcionamento Ele tá com barulho Tá Defeito que ele tem é só o barulho Ele não tá falhando Ele não tá ruim pra pegar Ele tá pegando bacana Bora lá A gente não vai abrir essa parte aqui Porque o motor tá andando beleza Tá Já foi tirado aqui Deixa eu tirar essa outra Magueirazinha aqui Tá solto Vamos lá Aqui tem outra Que puxa Tá limpo Tá galera O negócio tá bacana Agora a gente vai puxar os pistões fora Aqui Pronto galera Pronto galera O rolamento do meio Não tem folga Deixa eu tirar aqui essa O rolamento de baixo aqui Tá intacto Tá O rolamento do vira brequinho Tá bacana Não tá quebrado Não tem folga Tá tudo belezinha Só que esse aqui É o retentor Esse retentor Não tá 100% Mas tá bom Ó galera Ó Ó Ó O rolamento tá com folga Ó Ó o barulho dele aí Ó Não é legal Ó Macio Ó Ó Ó pessoal Esse aqui tá macio E esse aqui E esse aqui E esse aqui tá com barulho Então o que que acontece Aqui é o seguinte A gente vai conversar com o cliente Se ele vai querer fazer o pedido da peça original Tá Dos rolamentos Tá Como ele trabalha de pesca Ele é um pescador Eu acredito que ele vai optar de pedir E a gente comprar esse rolamento por aqui Tá A gente for com o rolamento E vamos botar Beleza Ainda bem que ele só estragou isso aqui Eu vou tirar esse rolamento aqui Quando eu for Quando eu for Não Eu vou tirar logo aqui Vou mostrar pra vocês A maioria desses rolamentos galera Eles são universais Tá A gente procura um rolamento O certo é botar o original Pela questão de Ele tem um Ele tem uma Uma trava Tá Eu vou conversar com o colega meu aqui Eu vou olhar se ele tem esse rolamento aqui Nessa cidade vizinha Que a gente usa aqui Que é a Imperatriz Pra gente fazer a compra dessas coisas Se lá tiver A gente bota o rolamento original Se não tiver Vai lá galera Ó Vou colocar aqui na amostra Rapidinho Pronto galera A gente já tirou o rolamento aqui Ó Tá fora Ó O rolamentozinho tá com folga Agora a gente vai Entrar em contato com o cliente Tá A gente vai dar uma lavadinha nas peças Tudo depois aqui Descarbonizar ele aqui Que tá carbonizado Deixar ele aí Deixar ele aí Tudo nos trinque aí Ó o barulho Ó Deixar o motorzinho intacto Tá E outra coisa que a gente vai fazer nesse motor aqui também Vou mostrar pra vocês aqui ó A gente vai tirar essa base aqui galera Tá quebrada aqui ó A gente vai soltar isso aqui Pra poder É Recuperar Essa parte aqui que tá quebrada aí Beleza? Quando eu for desmontar aqui Eu mostro pra vocês aí Pronto pessoal Aqui é o seguinte Eu já tirei ali O que que a gente vai fazer A gente vai soltar aqui galera ó Tem que desmontar isso aqui ó Porque ela tá rachada aí ó O que que a gente vai fazer A gente vai soltar aqui ó Esses quatro parafusos A gente tem que tirar aqui Essa parte aqui Pra soltar ela assim ó Porque ela tá deitada Tá O cliente já Não é disso que é pra gente desmontar A gente solta aqui Eu tirei esses parafusos aqui Pra tirar essa bandeja aqui Quando a gente soltar aqui A gente só puxa ele pra cima aí Porque eu tenho que desmontar aqui galera Pro pessoal levar pra soldar Beleza? Aí é o seguinte Eu vou desmontar aqui E aí Desmontar sempre é fácil tá? E aí eu mostro pra vocês Ele desmontadinho Beleza pessoal Aqui ó O cliente Pegou a referência do rolamento Foi atrás do rolamento ali Pra gente poder fazer a montagem A gente já fez a lavagem do bloco aqui Tá Não vira branquinho Tá lavadinho Tá lavadinha A tampa Do cárter aqui E o bloco Já tá lavado Certo? Agora aqui pessoal Vou encerrar esse vídeo aqui Quando a gente localizar o rolamento For fazer a montagem Aí eu mostro pra vocês Em outro vídeo Beleza? Valeu pessoal Até os próximos vídeos aí Valeu Fui Ó O rolamento estragado O barulho Tchau Tchau Tchau